Ok, olá pessoal, eu sou a doutora Etlis Mazieiro, sou psicoterapeuta integrativa quântica, estou aqui com o Instituto Baldan, terminando o curso de Pulsologia Chinesa, um curso espetacular, agrega uma ferramenta maravilhosa, é um curso com muita informação e curso prático também. E eu recomendo muito esse curso para todos os profissionais de qualquer área, porque com a Pulsologia Chinesa, nós detectamos pontualmente vários fatores que comprometem a saúde do nosso cliente. E assim, a gente podendo colaborar com mais essa contribuição, nós nos tornamos mais produtivos e mais realizados enquanto profissionais. Parabéns Baldan pelo belíssimo curso e indico a todos vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto